A VERDADEIRA HISTÓRIA DO LOBISOMEM O lobisomem, também chamado de licantropo, lobo e homem, é um personagem do folclore e sua história é conhecida mundialmente. Por se tratar de uma lenda, o lobisomem, ele é conhecido como uma criatura feroz que possui as características de um homem comum de dia e nas noites de lua cheia se transforma em lobo. Acredita-se que por castigo divino ele está condenado a essa transformação até o final de sua vida. A história do lobisomem no folclore brasileiro O lobisomem está muito presente no folclore brasileiro e latino-americano, mas dependendo da região do país, a lenda pode sofrer alterações. Em alguns locais, acredita-se que o lobisomem somente se transforma numa encruzilhada nas noites de sexta-feira e, ao amanhecer, retorna à encruzilhada para se transformar em homem novamente. Em outras regiões, acredita-se que o oitavo filho, com aparência pálida, orelhas grandes e nariz avantajado, provavelmente se tornará lobisomem. Lobisomem é a crenças em que o lobisomem corresponde ao sétimo filho de um casal cujos anteriores sejam todos mulheres. Quando isso acontece, acredita-se que o menino se tornará um lobisomem a partir da puberdade. Isso quer dizer que o aniversário de 13 anos marcará o primeiro momento de transformação, o que acontecerá até o final de sua vida em todas as noites de lua cheia. Ao amanhecer, a criatura retorna às suas características de homem. Há versões da lenda em que o lobisomem prefere raptar bebês não batizados e, por isso, muitas famílias batizam suas crianças rapidamente. Por essa perspectiva, se a criança não for batizada, está propensa a virar um lobisomem. De acordo com a lenda, para combater o lobisomem, o indivíduo deve atingi-lo com objetos e balas feitos de prata ou fogo. Qual a verdadeira origem do lobisomem? A origem da lenda do lobisomem é europeia e provavelmente se disseminou a partir do século XVI e, entretanto, ela aparece em alguns mitos gregos, como ele Kama e Damarco. Pesa lenda que, inicialmente, um homem foi mordido por um lobo e ficou enfeitiçado. Assim, nas noites de lua cheia ele se transformava adquirindo garras de lobo e um corpo coberto de pelos, e saiu vivando em busca de seu alimento predileto, sangue. Até os dias de hoje, essa criatura feroz e imbatível, gera muito medo nos moradores, principalmente de áreas rurais e distantes da cidade. Legenda por Sônia Ruberti